Estamos de volta com o Estado de Excelência, tendo a participação do senhor Mário Lasnaster, que é presidente da Cooper Central Aurora e vice-presidente da Fiesc, que comandou uma reunião para tratar de um assunto que preocupa o Estado de Santa Catarina. A escassez do milho, que impacta fortemente na produção de aves e de suínos. Bem, o Brasil é o maior exportador de frangos do mundo ainda, e o quarto maior exportador de carne suína. Que também depende do milho. E que também depende do milho em 100%, digamos, é alimentado 100% de energia, como fonte de energia do milho, e proteína farol de soja. Os números recentes da agricultura apontam que o Brasil bate recorde na produção de grãos. Por que está havendo essa falta de milho? É, na verdade o milho está lá, lá no Brasil Central, e a distância é 2 mil quilômetros, 2 mil e 500 quilômetros, mil quilômetros, depende. Então não falta milho no Brasil? Não, o Brasil tem milho, porque não tem estrutura, infraestrutura para trazer milho. Está se pleiteando uma ferrovia, mas ferrovia é para 15 anos, há muito tempo já. Uma ferrovia norte-sul para trazer o milho aqui para o sul, onde precisamos. Então o nosso problema é logística no campo? Com certeza, com certeza é logística. Por outro lado, o milho está lá hoje a ser um aberto, porque não tem silos que chegam para guardar esse milho todo. Quer dizer, além do problema da logística, nós não temos armazém? Não temos armazém, exatamente, suficiente. E esse milho que está lá em céu aberto, o que vai acontecer com ele? Daqui a um mês começa a chover. Vai chover em cima do milho, vai apodrecer milho. Vamos perder milho. Culpa de quem? Não tem infraestrutura. Então você vê como é difícil para a gente tentar consensar isso. Esse é o motivo da nossa reunião. Para ontem, já, o governo deveria ter autorizado que as empresas fossem buscar o milho aonde estivesse e trazer. Mas que elas participassem, que o governo participasse, o mínimo com cinco reais por saco de milho posto aqui no sul para tratar suínos e aves. É isso que nós estamos pedindo. Só isso. Cinco reais de frete. O restante das empresas se viram. E qual o impacto dessa crise no preço do frango, que no Brasil ele é barato? Ah, mas é barato sim, concordo contigo. E há muito tempo o frango é barato, baratíssimo. Só que já subiu um pouco e vai subir mais, vai subir mais, vai subir mais. E no fim do ano nós vamos ver que o frango está num preço alto. Não só o frango. A carne bovina também, a carne suína também. Por quê? Com boi confinado também se usa milho e farela de soja. Então, vai haver um crescimento no preço das carnes. Com certeza. E um Estado com vocação produtiva como Santa Catarina, principalmente vocação de produzir alimento, que saída nós temos, senhor Mario? Bom, nós temos saída é trazer o milho para cá, resolver esse problema quanto antes. Porque isso aí está se pedindo ao governo já, estava se alertando há mais de seis, sete meses. Sabe, o governo deixa para amanhã, deixa para depois, e vai e não toma providência. O governo é lento mesmo. Todos eles são lentos. Então, isso aí fez com que agora nós estivéssemos num beco sem saída. O frango está aí no campo, o suíno está aí no campo e não tem comida para dar para eles. O que vai acontecer? Vão morrer de fome, as agroindústrias não têm dinheiro para comprar. O que vão fazer? Vão fechar? Vão desempregar? Vão fazer o quê? Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com o seu Mario Lanznaster, que está abordando esta crise do milho que afeta a agroindústria de Santa Catarina. Já voltamos. Vão fazer o que vai acontecer. Vão fazer o que vai acontecer. Vão fazer o que vai acontecer. Vão fazer o que vai acontecer.